Muito bem, já estamos de volta ao vivo, são 11 horas e 15 minutos, você de casa, obrigado pela sua audiência. Gostaria de lembrar que você, tanto da capital quanto do interior, pode participar conosco, os telefones estão na tela. Tem também nosso número do WhatsApp por ele, você envia a sua sugestão de reportagem, sua fotografia, enfim, interage com a gente todos os dias e é bom ter a sua interação. Neste momento nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Agora, Kleber Sanches, que além de delegado de polícia, professor universitário, ainda é cineasta, dramaturgo e escritor. Kleber, muito bom dia, seja bem-vindo ao Agora. Sua presença aqui é importante, você vai falar do lançamento de mais um livro. Exato. Olha, primeiro eu quero agradecer ao espaço que vocês estão proporcionando e abrindo para a comunidade, em especial, neste momento, abrindo para que a gente possa falar do nosso trabalho e conversar com esse público maravilhoso que vem assistindo agora. Muito bom, olha, o livro está aqui, pedi aqui para o Carlinhos mostrar em detalhes, é um livro que traça um panorama histórico da polícia civil do estado do Amazonas, eu gostei bastante aqui do que vi, rapidamente, e aí o baixinho vai mostrar em detalhes. Kleber, queria que você falasse um pouco dessa obra que é uma parceria também, não é? Sim. Bom, em primeiro lugar, falar da parceria. A parceria é feita com também delegado e professor também, Ponte Filho, que é, além de um grande amigo, um grande parceiro. Nós, então, desenvolvemos esse trabalho com o objetivo de resgatar, historicamente, não totalmente, mas resgatar a questão da história da polícia civil do estado do Amazonas. E essa ideia surgiu quando eu ainda era diretor da academia de polícia civil e, nesse momento, muitos alunos, muitos policiais faziam inúmeras perguntas acerca da polícia. Por exemplo, quando foi que a polícia civil foi criada? Então, muitas respostas ficamos devendo na época. E não como professor, mas até como policial e até como conhecimento da nossa própria história. A história é a nossa identidade. É ali que nós vamos conhecer as nossas origens, tudo aquilo que se transformou até chegar àquele momento. E aí, então, eu resolvi emergir e submergir nessas informações. Fui buscar nos livros antigos, nos documentos antigos da polícia civil que estão nos seus arquivos. E, com o levantamento disso, nós começamos a construir, então, o livro. Aí entra o Ponte Filho, complementando também com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua busca, nós fomos juntando e construímos, que eu digo, a dois cérebros, né? Esse trabalho. Não a quatro mãos, porque não somos pianistas, mas a dois cérebros para que a gente pudesse, então, resgatar isso. Não é um resgate total, porque é impossível você contar a história da polícia como um todo. Seriam inúmeros tomos. E, como tomo, nós podemos até dizer que esse é o primeiro, porque ele vai, ele se constitui na construção de uma polícia judiciária, desde os primórdios dos povos antigos, até chegar aqui no Amazonas. É verdade, você resgata um pouco da história da polícia no mundo, contexto histórico geral, até chegar ao contexto regional. Exatamente, de uma forma rápida, de uma forma abreviada, porque senão nós teríamos um dicionário com vários tomos. Então, na verdade, ele conta de forma breve para nós entendermos essa mecânica. E chegamos ao Brasil com o descobrimento oficial, a data oficial do descobrimento, a colocação da legislação aqui no Brasil e de uma polícia que vinha atender as necessidades desses primeiros aventureiros e desses primeiros colonizadores, até nós chegarmos no império, passarmos para a república e, aí sim, nós temos a construção de um novo ideário de polícia na república que ganha a conotação e a denominação de polícia civil. E essa polícia civil, então, ela passa a ser uma polícia republicana. Muito interessante. Deixa eu te perguntar, você disse que surgiu com uma demanda interessante, que era responder algumas perguntas de quem fazia parte ali da polícia civil e que não tinham um conhecimento mais histórico. Hoje, essa obra, essa literatura, responde a essas perguntas mais populares, resgata um pouco dessa questão da história e também de algumas curiosidades? Eu acho que resgata muito. Por exemplo? Claro que alguma coisa deve ainda faltar, mas aquilo que é fundamental está resgatado. Por exemplo, as cores que representam a polícia civil, isso é nacional, isso não é só do Amazonas. Então, a polícia civil é representada pelo preto e o branco. Preto e branco, aliás, não são nem considerados cores, mas vamos chamar aqui de cores, representam as cores da polícia civil. Por que o preto e o branco? Porque no período imperial, os policiais da época, que não eram nem chamados de polícia civil, mas já era uma polícia judiciária, eles vinham montados a cavalo, ou pelo menos o seu chefe, vinha montado a cavalo com uma lança de 12 palmos, e nessa lança tinha uma fita preta e branca enrolada. E à distância, era possível você identificar a presença da polícia. Já através daquela lança. E por que o preto e o branco? Ele simbolizava um trabalho de outurno, ou seja, dia e noite, ininterruptamente, o trabalho da polícia se efetuando. E isso, então, gera na República as cores da polícia civil do Brasil, e por conseguinte do Amazonas também. Então, essa é uma das respostas interessantes. A outra pergunta é o seguinte, qual o decreto que criou a polícia civil do estado do Amazonas? Eu digo que não tem um decreto especial. Mas foi, com o advento da República, nós temos aquele projeto de Constituição número 1, inicial, que na verdade estrutura a República ali. E ele estrutura aí também o desenvolvimento das atividades de polícia na República, de uma forma subliminar, não é de uma forma bem contundente, mas subliminarmente ele institui isso. Então, a polícia, de uma certa forma, já estava criada. E cada estado que na época se chamava, na verdade, província e não era governador, era presidente de província, teria a sua própria formação policial. E daí a formação e constituição das polícias civil e militar. Bacana esse resgate histórico. Eu fiquei curioso, rapaz, porque você transita muito bem nos contextos literais. Tem um outro livro seu aqui, por exemplo, que fala de mitos e lendas amazônicos. Como é que é essa transição de um contexto mais como esse aqui, que é algo mais lendário, literário, é um contexto popular, inclusive, que reúne essas histórias para um contexto histórico propriamente dito? O que acontece, pessoalmente, eu venho desenvolvendo ao longo da minha vida até. Ao longo dos anos, eu venho buscando desenvolver e me interesso muito pelos mitos, pelas lendas. E aqui o Amazonas é riquíssimo nesse processo. O Amazonas apresenta uma contextualização mítica, de uma forma tão esplendorosa, que você não consegue ficar alheio a essas informações. Como eu também, paralelamente, desenvolvo atividades de literatura e atividade cinematográfica, o que ocorre é que uma coisa acaba se ligando à outra. Aí você me faz a pergunta com relação a essa dicotomia. Uma coisa é falando sobre polícia e a outra coisa é falando sobre mitos e lendas da Amazônia. Se nós entendermos que cultura é uma coisa só, se nós percebermos que cultura se trata de apenas um único dado, eu tenho, na verdade, aqui uma contextualização histórica da polícia e tenho uma contextualização histórica dos mitos e lendas da Amazônia, que no final converge para um único ideário, que é você buscar e resgatar essas fundamentações históricas que estão soltas. Você sabe que quando eu era curumim barrigudo lá no Alto Juruá, era assim que a gente tinha a ideia do Mapinguari, viu? O pessoal pinta o Mapinguari de várias maneiras, mas aqui na capa está o verdadeiro Mapinguari. Ele é desse jeito aqui, meu companheiro. Olha, aqui, ó, meu avô seringueiro mostrava que ele era desse jeito. Um olhão lá na testa e tinha uma boca enorme ali na área do umbigo. Muito bem. Kleber, muito obrigado pela sua participação. Esse outro livro será lançado agora em janeiro, não é isso? Como é que vai ser esse lançamento? Onde vai ser? Que é para a gente ficar aqui antenado nessa obra bacana. Olha, previamente, a ideia que está previamente estabelecida, mas não está fechada, é de que ele será lançado no final de janeiro e deverá ser lançado de duas formas. Uma, pelo próprio governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, que, aliás, nós queremos agradecer o apoio pela edição do livro, que ficou uma edição excelente, um lindo livro. Ao doutor Robério Braga, que, com a sua sabedoria, com o seu pensamento voltado para a construção da nossa cultura, permitiu que esse livrinho, então, viesse a fazer parte também das estantes aqui da historiografia do Amazonas. E ele, então, deve ser lançado por lá, e não tem data prevista, porque é um lançamento conjunto de outros autores daqui também da região, e ele será lançado também, paralelamente, em janeiro, que deve ser o primeiro lançamento dele, dentro da própria Polícia Civil, e aí nós entendemos que o local ideal vem a ser a própria Delegacia Geral de Polícia. Mais além, é claro, da Polícia, todos podem ter acesso à obra, todos os interessados nesse contexto histórico da Polícia Civil. Com certeza. Só para fechar esse detalhezinho, tomando mais um pouquinho de seu tempo, ele vai até 1997, mostrando e constituindo ali no seu conteúdo, todos aqueles que nós pudemos resgatar, os nomes dos funcionários policiais que entraram. É a partir de 1901, que é o primeiro policial que nós conseguimos identificar nos registros da polícia, e vamos até 1997 já com concursos. E aí passamos por algumas fases históricas. Nossa ideia agora é que nós construamos um segundo tomo, a partir daí, reconstituindo esse processo e mais alguns detalhes que nós, de alguma forma, que ainda não identificamos, mas que, por ventura, os policiais venham nos contar, nos informar. Até porque a obra estimula isso, a contribuição popular. Até porque isso daí não é uma obra fechada. E não é uma obra para nós, é uma obra para que as pessoas possam resgatar esse conhecimento. Quem sabe se o senhor, a senhora, quem está nos vendo nesse momento, não tenha tido seu avô, seu bisavô, que tenha sido da Polícia Civil, poderá resgatar o nome dele aqui e até pequenas informações das atividades dele dentro da polícia. Essa é a nossa tentativa de resgate. Interessante. Parabéns pela obra. Obrigado pela participação aqui no programa. Volte sempre que puder com outras informações como essa. Eu agradeço a oportunidade e todas as vezes que for convidado, estarei aqui à disposição. Foi um prazer. Marcia Lasmar está vindo aí, são 11 horas e 26 minutos, com uma dica para você de casa. Amaral, presta atenção nessa dica que eu tenho para dar para a mulherada que está em casa. Querem emagrecer de maneira rápida? Veja só como é fácil. Bom, eu sempre fui gordinha e depois que eu casei e tive minha filha, eu engordei ainda mais. Já fiz inúmeras dietas, academia e nada deu resultado. Até que uma amiga minha me indicou o Lipomax, eu resolvi experimentar e eu emagreci 10 quilos. Aqui está minha foto com os meus resultados e eu estou muito satisfeita com o Lipomax. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias, ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Não aceite outro. Amaral, volto com você. A do Marcio Alasma, são 11 horas e 28 minutos. Me dá imagens na tela aí do flagrante do telespectador. Esse aqui quem fez foi o Márcio Albuquerque. Ia passando ali no distrito e acabou flagrando em frente à parada de ônibus os carros estacionados, impedindo que a estrutura seja utilizada para o seu bebido fim, meu amigo. É brincadeira uma imagem como essa. Se coloca a parada de ônibus e em vez de passageiro, tem carro embaixo da parada de ônibus. Nós já mostramos isso aqui outras vezes e está na hora do Manaus Transagir fazendo a sua parte. 11h28, intervalo rapidinho. Daqui a pouco agora volta com mais informações na sua televisão. Até já!